O vídeo de hoje vai ficar desse tamaninho, porém com conteúdo gigantesco, já que eu venho compartilhar com você, que está aí do outro lado, qual foi o perfume no qual o boticário se inspirou para criar o perfume Acordes Tradicional. Isso mesmo, nesse vídeo eu venho compartilhar com vocês qual é esse perfume. Então não esqueça de cravar o seu dedo no joinha, de compartilhar esse vídeo e lógico que eu quero te convidar a fazer parte do meu Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo, no box de informações desse vídeo. Eu estarei esperando por vocês lá, tá bom? Bom, gente, todo mundo sabe que o boticário, na sua grande maioria, se inspira em perfumes importados para criar os seus perfumes. Porém, em alguns casos, o boticário realmente vai fundo e lança um perfume parecidíssimo com o importado. E, em outros casos, ele apenas dá uma pincelada naquele perfume importado para criar um cheirinho dentro da marca. Só que o Acordes Tradicional, gente, é um perfume que eu sempre tive curiosidade em descobrir qual era o perfume importado no qual o boticário se inspirou. para ver se realmente tem só uma pincelada ou se o boticário realmente foi a fundo e fez praticamente um perfume igual. E realmente, meu povo, o perfume é igual. O importado é igual ao Acordes do Boticário. Eu fiquei chocado. Só que com uma diferença. O importado fixou melhor na minha pele, já que, atualmente, o último Acordes que eu comprei acabou em uma semana. Eu fiquei tão decepcionado, meu povo, porque eu gosto do Acordes. Mas eu gosto mais do Acordes Harmonia. Mas o Acordes é um bom perfume. Só que quando eu comprei o meu para fazer reposição, meu povo ficou chateado. Ele acabou em uma semana. Eu tive que dar 30, 40 borrifadas, porque o perfume não estava fixando nada. Virou uma água de chuchu. Mas eu até brinco que a água de chuchu deve estar fixando melhor do que o Acordes Harmonia, atualmente. Acordes Harmonia, não. Do que o Acordes tradicional, atualmente. Tá? Mas, enfim, descobri. Eu venho mostrar pra vocês qual é. Porque se você teve a mesma decepção do que eu, e quer comprar o importado no qual o Boticário se inspirou, é esse daqui. Hugo Boys Woman. Gente, maravilhoso. Esse da Hugo Boys é um eau de toalete. E esse daqui meu tem 75 ml. E é igual. O Boticário se inspirou todo no frasco do perfume. Ou no que tem dentro do frasco desse perfume. É parecido demais. Eu fiquei chocado com a semelhança. Chocado. Esse meu eu comprei num desapego, tá? Com uma moça que não suporta o Acordes. E quando chegou o Hugo Boys, ela viu que era igual. Ela quis desapegar e eu comprei. E eu não me arrependi. Deixa eu mostrar o frasco, que é bem simples, tá? Parece uma garrafinha de água. Aquelas que a gente coloca água pra ir pro deserto. Então, mesma coisa. E ó, só que é igual, meu povo. Só que esse daqui fixou na minha pele por mais de 8 horas. Projeção por mais de 1 hora. E é o cheiro idêntico. O Boticário se aproveitou em todos os quesitos do cheiro de Hugo Boys Woman. Maravilhoso. Tá aí. Onde eu consigo esse perfume? Bom, gente. Eu comprei num desapego, mas em algumas lojas por aí ele ainda é vendido. Basta pesquisar. Tá bom? Então vocês gostaram de saber qual foi o perfume importado que o Boticário se inspirou? Eu espero que sim. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.